Ei, ei, som, yeh Originalmente original, lá do sul É o CB na voz novamente Fecha o close Fica louca quando viu minha nave O brilho do cordão e brisou na minha pose Eu já falei pra você, sou no copo Fundo ao magrele e um chavão desvoso Ela brisa na corda de ouro e no bright nervoso Que brilha e encanta Os parceiros falam que tá chagas, chromo 22 Nargada no elanta Bandjack com gelo de coco e o gancho tá pronto É só tocar fogo Red Bull só com o Absolute Ela fala e comenta os menino é nervoso Todo asfalto tem tudo a bobeira Parceira eu te falo não dá brincadeira Se duvida então cola na card Pra ver que eu provar se eu falo besteira Ah, 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 ah Vixe, deu ruim chamar os ex da ostentação Vixe, deu ruim sozô na sul e aqui é só vilão Vixe, deu ruim chegar os ex da ostentação Ostentação é com nós, não é meu garanto o refrão Vixe, deu ruim chegar os ex da ostentação Vixe, deu ruim sozô na sul e aqui é só vilão Vixe, deu ruim chamar os ex da ostentação Ostentação é com nós, não é meu garanto o refrão Ah, 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 ah Ah, 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 ah! Fecha o doze, fica louca quando viu minha nave O brilho do cordão e brisou na minha pose Eu já falei pra você, sou no copo Fundo ao magrele e um chabão desistoso Ela brisa na corda de ouro e no bright nervoso Que brilha e encanta Os parceiros falam que tá chagas, chromo 22 Largada no elanta Vou de jack com gelo de coco E o canxi tá pronto, é só tocar fogo Red Bull só com o absolut Ela fala e comenta, os menino é nervoso Tô na sua auto dentro da bobeira Parceira, eu te falo, não dá brincadeira Se duvida, então cola na grade Pra ver que eu provar se eu falo besteira Vixe, deu ruim chamar os ex da ostentação Vixe, deu ruim, sou zonaçu e aqui é só vilão Vixe, deu ruim chegar os ex da ostentação Ostentação é com nós, não é meu garanto refrão Vixe, deu ruim chegar os ex da ostentação Vixe, deu ruim, sou zonaçu e aqui é só vilão Vixe, deu ruim chamar os ex da ostentação Ostentação é com nós, não é meu garanto refrão Sabe quem é? Esse é o DJ Dael DJ Dael na batida e o CD na voz Segura com cada pesada é zonaçu E quem destrói é nós Vai segurando, originalmente original, CB na voz